Olá alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o uso e posse da terra nas Américas, aqui, né, antes da chegada do homem branco. Vamos lá? Vamos observar, né, aí um mapa global, né, um mapa mundo de como está atualmente as populações indígenas nas Américas. Percebam, né, que quanto mais escuro, né, você tem ali o índice de populações indígenas, que são, né, relativamente muito pequenas, né. Quanto mais escura a cor, né, demonstra a presença de descendentes dos povos de território americano atualmente. Quanto mais claro, né, a não incidência desses povos nessas regiões. Agora, observem ao lado, né, um mapa de como os povos originários estavam organizados. Em amarelo, a gente tem os povos caçadores-coletores. Aí, na legenda verde, né, a gente tem as sociedades agrícolas simples. E, né, esses pontinhos aí meio alaranjados são as sociedades agrícolas complexas, né. São aquelas sociedades, né, os incas, os maios, os aztecos, que já são um pouco mais complexos. No quadro a seguir, a gente observa ainda, né, a população indígena por região brasileira. Perceba que lá em azul, né, no sudeste, a gente tem o menor, né, a menor quantidade de populações indígenas. No sul, uma quantidade um pouco maior, no norte, né, em azul, né, nesse azul claro aí, a maior quantidade, né, existente ainda. No centro-oeste, de verde, uma quantidade relativamente, né, boa. E aí, no nordeste também, uma quantidade, né, 69.491 lá no nordeste. Agora vamos entender, né, como que ficou essa ocupação, essa posse da terra, né, quando a gente fala, era a posse que estava, né, nessas sociedades, né, que já existiam chamadas de pré-cabalinas, pré-colombianas, né, são as sociedades que existiam antes da chegada do homem branco. Como que continuou a posse dessa terra? Hoje, os indígenas, né, são amparados e a gente vai entender um pouco como que funcionam esses mecanismos, né. A gente vai entender agora a terra indígena, né, qual é a diferença da terra indígena para a reserva indígena. A terra indígena é uma porção do território nacional, qual recebe, né, após regular um processo administrativo de demarcação, né, conforme os preceitos legais instituídos. Passa após homologação por decreto presidencial para propriedade da União, habitada por uma ou mais comunidades indígenas, utilizadas por estes em suas atividades produtivas, culturais, bem-estar e reprodução física. Assim sendo, se trata, né, de um bem da União, e como tal, inalienável e indisponível, né, e os direitos, né, sobre eles são imprescritíveis. Agora, em relação às reservas indígenas, são terras doadas por terceiros, adquiridos ou desapropriadas também pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas que não, né, se confundem aí com as terras de ocupação tradicional, por exemplo. Além disso, vale destacar que existem reservas indígenas que foram reservadas pelos estados-membros, principalmente durante a primeira metade do século XX, mas que hoje são reconhecidas como ocupação tradicional. O que acontece, né? Depois da lei de terras aí, lá do século XVII, no Brasil, a pessoa tinha que ter um documento para ser proprietária de uma terra. E, com isso, os indígenas, né, acabaram sendo muito prejudicados nesse processo, claro, né. Eles, habitantes ali, né, vivendo no modo de vida tradicional, não tinham essa vida burocratizada. Quantas terras indígenas, né, e onde se localizam, existem hoje no Brasil? Atualmente, constam 680 processos demarcatórios, dentre os quais, 443 tratam-se de áreas cujos processos de demarcação se encontram homologados ou regularizados. E 237 processos tratam de estudos, delimitações e declaração de áreas ainda não finalizados e, consequentemente, não homologados. Essa modalidade de demarcação representa atualmente 13,75% do território brasileiro, estando localizados em todos os biomas, ou seja, né, na Amazônia, no Pantamau, no Cerrado, sobretudo, né, aqui na Amazônia Legal, né, conforme pode ser observado aí nas figuras a seguir. Aonde a gente observou lá no gráfico também, né, que se encontra o maior número, né, de população indígena brasileira. A gente tem aí a distribuição de terras indígenas regularizadas por região administrativa. O sul, né, no azul mais escuro, o sudeste no vermelho, o norte é esse verde, percebam, né, a maioria esmagadora, o nordeste ali em roxinho, e o azul mais claro, né, o centro-oeste. Percebam também que há uma disparidade muito grande, né, em relação ao número dessas terras e a região, né, claro que a região amazônica, né, a gente tem o bioma do Amazonas mais conservado, né, a floresta amazônica, de uma certa forma, é mais bem conservada do que as outras áreas de floresta no Brasil, e isso acaba mantendo, né, o modo de vida tradicional dessas comunidades. No Acre, a gente ainda tinha, por exemplo, algumas comunidades isoladas de indígenas. É importante ressaltar que os índios não pensam a terra como mercadoria, mas o lugar onde se vive, né, comunitariamente a cultura, as crenças e as suas tradições. A organização social das tribos baseia-se em famílias extensas que habitavam povoações isoladas sobre a liderança de um ancião. Os índios dedicam-se à pesca, à caça e à guerra. As índias contribuem no trabalho agrícola e na fabricação de cerâmicas, né, cestas, dependendo da cultura do povo local. Os povos indígenas da Amazônia eram todos agricultores. A terra pertencia a todos. O trabalho de toda a tribo poderia ser concluído em três ou quatro horas. Toda a produção era para sustentar toda a aldeia, era coletivo, né. Aos poucos foram integrados à economia extrativa, né, extrativista, tornando-se dependentes ali dos bens aviados pelo barracão. Na época, né, dos ciclos da borracha, eles começaram a extrair também o látex, né. Embora, né, nunca tenham deixado a pesca e a caça. Nos séculos XVI e XVII, era costume o comércio do excedente de produção entre as tribos indígenas, que também é chamado de escambo. Para o indígena, né, a seringueira não é uma árvore dotada de valor especial. Eles estavam ali, simplesmente, naquele bioma e acabaram, né, fazendo uma pequena parte dessa cultura extrativista. A relação dos povos indígenas com a terra, né. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam ao mesmo território por muito tempo. As aldeias indígenas eram organizadas, levando em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento dessas comunidades. Nesse sentido, né, ao contemplarmos as cerca de 560 terras indígenas existentes no Brasil, devemos considerar que cada uma dessas terras está situada, né, em sistemas ecológicos característicos. Assim, a gente pode dizer que o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas, na medida em que os índios e suas organizações sociais tiveram que desenvolver estratégias de adaptação a cada um desses ecossistemas, de forma a obter os meios necessários para sua sobrevivência. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura do milho, né, principalmente do amendoim, do feijão, da abóbora, batata doce e principalmente a mandioca, que era a maior cultura cultivada aqui, né, em terras brasileiras. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, né, pois utilizavam a técnica de coivara, né, que é a derrubada da mata e queimada para limpar aí o solo, né, e fazer o plantio depois. A preparação da terra era dessa forma. Aqui no Acre, né, os indígenas estão divididos em dois grandes troncos, né, o Aruaque ou Aruaque, né, que dominam ali a bacia do rio Purus, né, e os Panos, né, que dominavam ali a bacia do rio Juruá. Os Panos eram divididos em Caxinauás, Ianauás, Poinauás, Jaminauás, Nukins, Araras e Catuquinas. Os Aruaques eram divididos em colinas, as chinincas, né, ou campos e os manchieres. A maior parte dos indígenas habitavam nas margens dos rios, né, ali nas varzes, devido à facilidade para encontrar, né, seu alimento e a fertilidade dessas praias, onde eles praticavam ali a agricultura. Habitavam em menor quantidade, né, as terras firmes que tinham, né, que derrubar a floresta e fazer suas queimadas ali também para a prática da coivara. Então, meninas, vamos lá exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Então, vamos lá. Observe o gráfico ao lado e responda em que região brasileira está concentrado o maior número da população indígena. Levando em consideração o que a gente tem aí, o azul claro, né, sendo o norte, o vermelho, o sul, o azul escuro, o sudeste, o verde, o centro-oeste e o amarelo, o nordeste. Vamos às alternativas. Letra A, norte. Letra B, sudeste. Letra C, sul. Ou letra D, nordeste. Vamos lá. Pensando um pouquinho na resposta. E a resposta é... A letra A, né, a região norte, né, onde concentra o maior número, né, da população indígena no Brasil. Vamos lá, outra questão. O território acreano é composto por quantas etnias no total? Letra A, 15 etnias. Letra B, 18 etnias. Letra C, 23 etnias. Ou letra D, 17 etnias. Vamos lá, pensando um pouco, se lembrando da resposta. E a resposta correta é... A letra A, né, o território acreano é composto por 15, né, etnias e algumas outras três não contadas, né, que são os chamados índios isolados. Então, na aula de hoje, nós, né, vimos um pouco sobre esse uso e posse da terra nas Américas, né, pelas populações indígenas aqui, existentes antes e depois da chegada, né, dos portugueses, né, dos espanhóis aqui na América. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.